Olá meus amores sejam todos muito bem-vindos hoje eu trago para vocês uma receita de doce de mamão com polpa de coco verde vou estar explicando para vocês passo a passo como fazer sem ter muito trabalho esse doce fica uma delícia serve para você estar fazendo recheio para bolo cobertura de sorvete e geleia desse jeito que eu vou estar preparando já vai estar prontinho para você estar fazendo essa receita todinha só com esse doce então fique até o final para vocês aprender passo a passo e muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal compartilhando meus vídeos e deixando seus comentários de incentivo e o seu gostei isso é muito importante para mim o carinho e atenção e compreensão de todos vocês faço tudo com muito amor e carinho então aqui eu vou estar colhendo os mamões para estar fazendo o doce para começar a fazer o doce vamos precisar de 400 gramas de açúcar polpa de 2 coco verde e 3 mamões e 500 ml de água lave bem os mamões antes de retirar a casca depois descasca coloque na água retire as sementes aquela partezinha branca todinha que fica no meio e depois é só cortar eles da tamanho da preferência de vocês eu cortei desse tamanho aqui porque eu gosto desse jeito e depois é só estar colocando na água novamente deixar de molho por uns 20 minutinhos sem produto nenhum químico e agora o primeiro passo é colocar os mamões todo na panela colocar os 500 ml de água até cobrir e colocar os mamões e colocar as duas xícaras de 200 ml de açúcar e o coco e colocar o chazinho do cravo na panela tampe a panela e deixe depois que levantar a fervura por uns 10 a 15 minutinhos meus amores eu faço o chazinho do cravo porque eu não gosto de ver o cravinho no doce mas fica com sabor muito especial fica até mais gostoso do que o cravo ficar ali tá cozinhando ali junto com o doce porque acaba deixando o doce assim com aqueles pedacinho escurinho e eu não gosto assim fica bem lisinho e fica bem bonito meus amores já se passaram 15 minutinhos desliguei e agora estou colocando o restante do açúcar coloquei mais duas xícaras de 200 ml de açúcar e agora vou tampar novamente e deixar por mais 15 minutinhos, o doce fica perfeito, olha como já está lindo e volto para mostrar para vocês o resultado final, que o cheirinho aqui já está maravilhoso passa esse doce, depois volta aqui nos comentários e me conta meus amores, está aqui o resultado final, deixei esfriar primeiro para estar mostrando para vocês o resultado final porque isso aqui está uma delícia, já experimentei, já passou uma formiga por aqui e já pegou e já comeu porque não aguentou, gente é bom demais faça na casa de vocês, vocês vão surpreender os seus familiares quer fazer um doce rápido, quando tiver visita em casa, se tiver pé de mamão em casa então é rapidinho, só pegar o mamão e fazer desse jeito e conquistar todo mundo porque fica bom demais, olha a qualidade desse doce eu tenho várias receitas feitas com doce de mamão mas confesso para você, essa foi uma das melhores receitas que eu fiz ficou bom demais aproveitando a polpa do coco que às vezes vai para o lixo o mamão eu colhi aqui em casa mesmo, então não gastei quase nada olha que doce econômico e economizando gás e esse doce eu ofereço para todos vocês meus inscritos, as pessoas que estão me incentivando a não desistir cada vez mais estou fazendo com muito amor e carinho isso é muito importante me incentiva cada vez mais a compreensão e carinho de todos vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser, quis quis bye bye, tchau tchau tchau